Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe uma coisa muito legal pra vocês Olha a minha placa de 100 mil Vamos abrir pra ver como é que é? Tchau Gente, essa é a minha placa de 100 mil inscritos Olha só, aqui tá escrito canal da Belinha E galera, muito obrigada a todos por se inscreverem no meu canal Pra eu poder ganhar essa placa de 100 mil inscritos E galera, muito, 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 muito obrigado a todos Se inscrevam, dê um like no meu canal Porque agora eu tô querendo ganhar a placa de 1 milhão E galera, já tá muito tarde da hora Eu vou escovar meu dente, botar meu pijama e preparar pra dormir E vou guardar minha placa bem direitinho E Lucas, você vai comigo pra não sumir Já volto, galera Ana Belly, cadê você? Apareça, rápido! O que é que você quer agora, Chucky? A placa de 100 mil inscritos do canal da Belinha chegou Vamos pegar pra gente e levar para o clube dos super vilões Mas tem que ser rápido Porque aquela cachorra velha e aquele boneco chato do Lucas Neto estão de olho na gente Isso não é problema para mim Falou com a pessoa certa Não quer dizer com a boneca certa Eu vou conseguir pegar a placa e levo para a loira do banheiro Rápido! A Belinha foi escovar os dentes e recogou com ela Aquele boneco neleia Aquela cachorra que ela grinta Ela vem pra perceber que o meu cão não tá placa Pronto, gente! Cheguei Mas Antes de dormir Eu vou fazer alguma atividade Do meu livrão Do Planeta das Gêmeas Até que? Noufech Muito bem Do meu livramento Deveuz Ah, terminei Estou com sono Vamos dormir, Lucas Mais antes Eu vou dar um beijinho Na minha Flaca Do YouTube Gente, cadê a minha Placa de 100 mil Inscritos Vocês sabem Onde está? Comenta aqui embaixo E agora, gente Se vocês sabem Mantenha aqui embaixo Eu gosto muito da minha placa Galera, eu vou falar com a minha mãe Ela pode resolver isso Eu vou botar essa placa E galera Um beijo E um coraçãozinho pra você Tchau Ei, você Continue assistindo O canal da Belinha E aperte Um desses dois vídeos E não se esqueçam de Me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho pra você Tchau 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 Obrigado.